Ser mulher é maravilhoso, né? Ser mulher é ser uma fortaleza e ao mesmo tempo a gente ter a maior sensibilidade. Ser mulher é tu ser multifuncional e ao mesmo tempo ter foco em tudo aquilo que tu faz. Mas ser mulher não é fácil, a gente pode dizer assim, né? E quando eu falo não é fácil é porque a gente precisa todo dia estar quebrando regras, estar quebrando paradigmas da sociedade, né? A gente é criado pra quê? Pra casar, né? Pra ter filhos, pra cuidar da casa, pra isso que a gente veio. E hoje em dia não é mais isso que a gente quer, né? Eu vou trazer um pouquinho pra minha realidade, então pro meu dia a dia, ser mulher é tu saber que tu pode, sabe? É empoderar-se, é saber o quanto tu pode fazer, que a gente pode sim ser uma profissional excelente sem deixar de ser uma mãe, sem deixar de ser uma esposa, né? E quando eu falo em quebrar regras, que eu falei, faça aquilo que tu tem vontade de fazer. Não faça aquilo que a sociedade te impõe, né? Eu sou obrigada a ser mãe? Não. Eu sou obrigada a fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então isso é ser mulher. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Quebrando as regras, sem levar à ponta tudo aquilo que foi criado pra gente desde criancinha. Isso é ser mulher. Eu sou obrigada a ser mulher.